Você tentou achar a solução Procurou em vários lugares Eram só ilusões Pensou que tinha amigos Que até diziam te amar E quando precisou Não quiseram te ajudar A sua vida se tornou tão irreal Tão carente, tão sócio A sala é que era o fim Não, 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 não Tem mesa pra você nesse deserto Tem água pra você nessa ponte Vem até aqui Receba o bem-nos de Deus Inexatamente Seus inimigos não vão ter você sair Você será usado Pra levar a restauração Você é um signo É separado do Senhor Resumente Seu irmão Você tentou achar a solução Procurou em vários lugares Eram só ilusões Pessoa que tinha amigos Que te diziam te amar E quando precisou Não quiseram te ajudar A sua vida se tornou A sua vida se tornou tão irreal Tão carente, tão sócio A sua vida se tornou A sua vida se tornou tão irreal A sua vida se tornou tão irreal Salve pra Deus, meu coração, você que eu fico, preparado do Senhor, eu vou ter o seu fim. Salve pra Deus, meu coração, você que eu fico.